Olá pessoal, sejam bem-vindos, Cleiton Rocha, Catapulenta, na BR, aqui no Distrito Federal. Hoje nós vamos mostrar pra vocês aqui num horário diferente dos pontos turísticos aqui de Brasília, que é a ponte Jatacá. Essa ponte aqui, ela passa por cima do Lago Paranoá e ela liga o Lago Sul até a Avenida das Nações, que é ali perto da esplanada dos ministérios ali, e ainda passa os três poderes. Então nós vamos mostrar pra vocês aqui nesse horário, logo mais à noite, né, nesse horário aqui à noite, um olhar diferente, mostrar a iluminação dela à noite, como é, vamos passar ali por cima do Lago. Essa vinha aqui, pessoal, ela sai ali da barragem do Paranoá e ela contorna todo o Lago, né. Nós viemos ali pela barragem do Paranoá, seguindo direto, ela vai sair lá no aeroporto e sai na via HEP, aqui é a via que liga a BR-040, a BR-020. É uma importante via de ligação, a gente já tá chegando ali na ponte Jatacá, nós vamos sair dela pra pegar a ponte Jatacá, né. Aqui é o setor, tem muitas embaixadas aqui. Nós vamos seguindo. Vamos pegar ali agora a ponte Jatacá à direita, vai estar a placa aí, ó. Vamos lá, a zona central. Olha só, pessoal, ali tá o Lago do Paranoá, olha que coisa mais, não sei se tá tentando vocês verem aí à noite, olha só que bonito. Tá fazendo essas imagens aqui a minha filha Mariana, hein, que é a minha menina aqui, a minha girl. É isso aí, pessoal, que maravilha, olha só, a minha ponte Jatacá. Lá do outro lado, lá, pessoal, tá... É, está a esplanada, viu? A gente vai passar pro lado também. Lago, eu vou passar agora por cima do Lago do Paranoá, olha a ponte aí, olha os arcos dela, logo à frente aí, ó. A iluminação aqui, a iluminação dos arcos dela não tá funcionando, mas é muito bonito pra você tá ligando. Aqui nós já estamos por cima da ponte, já. Ela é toda estalhada, vou botar pra vocês aqui agora, ó, uma imagem dela durante o dia, aqui no cantinho pra vocês verem. E aqui, ó, aqui começam os arcos, ó. Aqui a nossa direita e a nossa esquerda tá o Lago. Mostra o Lago ali, viu? A igreja é a ponte do lado, isso. A ponte do lado também, o lado do lado, isso. Agora pra frente aqui, mostra a frente aqui, tá passando por baixo dos arcos dela, pessoal, ó. Beleza. Aqui tem área de banho, tem parquinho ali, fizeram um balneário bem legal. Bem animado aqui, tanto durante o dia como durante a noite. Restaurantes, tem uma horda, uma horda também. Nós já temos outros vídeos aqui do DF também, viu, minha gente? Quem quiser acompanhar depois do canal, tem uma playlist aqui mostrando alguns outros pontos também daqui do DF, hein? Que passear em Brasília, o que fazer em Brasília, que é um dos lugares. Beleza, pessoal? Agora aqui a gente já tá... Segundo 1 agora, logo mais à frente ali, a esplanada dos mistérios, a Praça dos Três Poderes, né? Passar a noite, a gente faz algumas imagens pra vocês lá também. Beleza? Então tá, vou dar uma pausa aqui e a gente se encontra lá. É isso aí, pessoal. Agora estamos aqui na... Vou pegar aqui o eixo monumental, né? Estamos aqui por trás agora, ali na frente ali, ó, do lado esquerdo. Tá ali o Congresso Nacional. Aqui a nossa direita vai estar o Palácio do Planalto e ali a esquerda, do outro lado, o Supremo, né? A gente tá indo pela parte de trás. Normalmente a TV mostra a parte da frente, quem vem de lá pra cá. A gente tá indo agora aqui pelo sentido inverso. Coloca aí a direita aí, ó. Esse prédio aí que tá de verde aí. É o Palácio do Planalto, né? Tá iluminado aqui de verde agora à noite. Mostra aí. Nada aí. Espera aí. Palácio do Planalto aí. Aqui a esquerda, mostra aqui, do outro lado aqui, ó. Praça dos Três Coderes, pessoal. Aqui na nossa esquerda, o Palácio Supremo, que é a praça dos Três Coderes. E aqui, ó, por trás aqui, na frente aqui, o Congresso Nacional. A visão diferente que a gente costuma ver na TV, que eles só mostram de lá pra cá, ó. Vamos passar aqui do lado agora, ó. O Congresso. Tá vendo aí? Olha aí, as famosas bacias que o pessoal fala, né? A virada de cá e a... Olha só que beleza, gente. Isso aqui iluminado à noite. Tá vendo aí? Brasília à noite é outra coisa. Passar logo ali à frente pela rodoviária do Plano Piloto, hein? Desplanada dos Ministérios. A gente vai passando pelos prédios aqui, ó. Caminhadinha considerável, pra ver, gente. Já fiz uma caminhada uma vez. De lá pra cá, dá um lugar do Plano Piloto pra cá. A gente vai passar por baixo dela, né? Aquele prédio lá que tá com os pés mudando de cor lá, da nossa direita, é o Conjunto Nacional. Se eu não me engano, tenho quase certeza, é o de próprio mais antigo de Brasília. Aqui é a rodoviária do Plano Piloto, onde o pessoal vai fazer aquelas... Aquelas matérias aqui que o pessoal tá caminhando, eles param pra entrevistar. Normalmente é dessa parte de cima aí, ó. Tá passando aqueles carros lá, ó. Tá vendo? O movimento é muito grande em pessoas ali. Aí os repontas, eles normalmente param e fazem aquela... Aquela tomada rapidinha. Os times perguntam, fazem entrevistas aí. Aqui é na esquerda a rodoviária do Plano Piloto. E aí, ó, tá mais vazio agora, né? Noite de turminho. Só o Conjunto Nacional aqui do lado. Tô passando aqui na lateral dele. A câmera vem, tá mandando ver aqui, hein? Não é do nada. Tá igual. E é o túnel mesmo. Vou passar pela torre de TV, pena que não tá iluminado, gente. Tá desligado a torre de TV, tá sem iluminação. Tá aqui. Tem aqui a nossa esquerda, mas tá sem iluminação. Tem só um ledzinho ali no meio, ó. Mas é isso aí, Brasília à noite. O chapariz, não é estranho, tá bom? Não tem iluminação nem rindo. Vou passar do lado dela aí agora, gente. O chapariz, pelo menos, ali tá ligado. Aí a torre de TV, a nossa esquerda. É isso aí. Quase chegando ao fim aqui dessa filmagem. Gente, ali a nossa direita, viu? Iluminação um pouco mais fraca ali. Estádio Nacional Manéia Rincha. É ali, ali atrás do poste ali. O que a gente passar de lado vai ficar melhor pra ver. É isso, minha gente. Aqui é o... A região central aqui de Brasília. E eu vou pedindo a você, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Aí deixando seu like. Olha aí, a direita aí, o estádio Manangá. A nossa direita, bem ruim, ó. Mais à frente aí, ó. Tem alguma coisa aí hoje. Você vê se é a área de 12, né? Todo carro parado aí hoje, ó. Tem alguma coisa ali, ó. Algum movimento ali. Vamos começar um pouquinho, ó. Tem algum evento aí. Olha aí, pessoal. Olha o estádio aí, ó. Faz a mania. Beleza. Está tendo algum evento hoje aí. Ah, é um circo aí, ó. Esse aí virou uma arena motius agora, né? Esse aí é uma área primária. Se você é um quadro, pode chamar lá. Tá. Maravilha. Ali na frente, Memorial JK, que vai ser a nossa última parte de filmagem. Hoje o lance está tranquilo. Agora a noite, não tem que ver o horário. A única coisa que se alteraram mesmo aqui foi só o tamanho das plantas. E a tecnologia aí dos semáforos e dos termômetros digitais dos relógios, né? O que o restante se manteve. Aqui é patrimônio cultural, né? Tombado, né? Então não pode ter que manter as características. Então é uma cidade que desde o início ela se mantém da mesma forma. Essa região central aqui. Eu estou até comentando outro dia com o Eduardo, do canal Eduardo Pérez da BR. Eduardo, ó. Nas ilhas, se você tirou foto há 20 anos atrás, tirar agora é a mesma coisa. Por isso que é a Titan. É uma coisa... Toda vez que você vê, você vê que é uma coisa moderna, né? O tempo passou, ela já nasceu moderna. Vira aqui à esquerda, aqui, ó. Memorial JK, pessoal, olha aí. JK foi o fundador de Carnavalilha. Então criou a capital federal no meio do cerrado, hein? Muito mais. Também está tendo alguns eventos. Ah, é pouco grande. Beleza. É isso aí, minha gente. Nosso destino são aquelas mesmas. Está em cima lá. Depois daquelas duas dadas, também passei pra onde, né? Aqui, logo mais à frente, ali, é a antiga rota ferroviária, que a gente já passou aqui por Brasília. Já tem aquele saudosismo aí, de tempo que pegava ônibus e... Quando ia entrar na rota ferroviária, eu tive que descer naquele buracão lá, né? Descer na parte de baixo, pra embarcar e desembarcar. E hoje... Aí, com o passar do tempo, eles levaram o embarque e desembarque pra parte de cima, e hoje tem a rodoviária interestadual. Vamos filmar isso aí? Ah, sim. Aqui, à nossa esquerda, aqui. Catedral. Rainha da Paz. Rainha da Paz. Catedral. Rainha da Paz. Tranquilo, minha gente? Então, é isso aí, pessoal. Mostrei um pouquinho pra vocês aqui desses pontos aqui de Brasília à noite, né? Mostrando as belezas. Espero ter ficado com uma boa qualidade aí o vídeo. Qualidade, o que eu acredito, tá? Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Mostrando pra vocês um pouquinho aqui da nossa capital à noite. Pelo menos aqui dessa região mais conhecida, mais badalada. Outras nem tanto, badaladas mais pra quem mora aqui, né? Que é o caso da Porto de Atacar. Mas mostrando pra vocês aqui um pouquinho da... da nossa cidade-museu. Na parte da noite, morar e do outro, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Peço a vocês que não se inscrevam e se inscrevam no canal. Deixem o seu like e a gente se vê nos próximos vídeos, hein? Deixem o seu like e o seu like e o seu like e o seu like e o seu like.